A menina que eu mais amei Sorria, se fazia de louca Para arrancar de mim O meu sorriso Confundi o meu desejo Com a sua cor de chocolate Era creme, shampoo, sabonete Desodorante, bolacha, sorvete Tudo tinha de ser de chocolate Meus desejos Meus desejos Era assim Nosso amor Tanto desejo de juras As juras de amor Era tanto desejo de juras De amor A mulher mais desejada Que eu já desejei A mulher mais desejada Que eu sempre desejei Me abandonou Me abandonou Música Amém.